O hemorroidal não tem nada a ver com cá o cancro da próstata. No entanto, eu estou aqui só para reforçar o trabalho que vocês estão a fazer, para dizer que, para encorajar, aliás, para encorajar os homens que se encontram aqui. De facto, é verdade que muitos homens têm reticências, têm receio de fazer o rastreio. Eu que estou aqui a falar, já o fiz. Queria conscientizar também a todos os homens que estão aqui, e não só aos familiares, que façam o rastreio do cancro da próstata. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, mais cedo pode-se fazer intervenção. Melhora as opções de tratamento. O cancro da próstata é um grande problema de saúde pública. Só para terem uma ideia, no ano de 2018, nós fizemos diagnóstico a cerca de 1.500 homens, mas no mesmo ano, nós registramos cerca de 1.200 mortos devido ao cancro da próstata. Então, a velocidade de fazer o diagnóstico é quase similar à velocidade com que estamos a registrar o óbito. Entredito que vão fazer o teste do cancro da próstata. Essa última, vamos aderir. Não vem pra azul! Entredito que vão fazer o teste do cancro da próstata. Entredito que vão fazer o teste do cancro da próstata. E aí